Kobayashi, meu amigo, chega aí! E aí, Kobayashi? Tudo bem? A nós aqui mais uma vez. Mais uma vez, hein? Prazer, Eliandro. Estou com um trabalho aqui e eu preciso da sua ajuda. Como é que está o trabalho no dia a dia? Ainda está a fera na funaria? Como é que você está? Sim, sim. Sou especialista principalmente nos carros blindados. Ah, então? Eu consigo fazer tudo por lado e fora, sempre mexendo na manta balística. Então vou te mostrar como é que faz, tá? Tá bom. Essa aqui é uma regra flexível de acinox. A gente encosta acompanhando a curvatura. Aí você vê aqui que tem bastante aberto, quase dois centímetros, né? Sim. Ah, vamos comparar para o outro lado girar. Comparado com o lado girar amassado, a régua encosta tudo, né? Ah, tem que pegar a receita do outro lado, né? Sim, encosta tudo. Tá. Então a gente tem que ir puxando até chegar nesse ponto. Tá bom. Aí não precisa ir em massa. Você pode fazer a desmontagem parcial, né? Tá. E vamos ver se a orelha do fora não está quebrada. Ah, analisar isso também. Então a hora de fazer esse para-choque, pode ser que tenha algumas presas na parte de cima, né? Então tem que abrir o capô e verificar isso também. Ok? Bom, então mãos à massa, né? Vamos lá. Então vamos tirar essa tinta. Ó, a gente vai tirar o mínimo possível porque esse brilho da pintura já ajuda a extensão do dano. Então, agora eu vou fazer uma marcação para não levantar o vinco no lugar errado. Então a gente vai usar esse tipo de compasso. Então essa aqui chama aplicador de arruela rápido, que consegue aplicar um atrás do outro. E economiza bastante tempo. Vamos ver se está tudo regulado. Esse é o adaptador do repouso articulado. E consegue acompanhar as curvas e acompanha, começa assim, mas ele consegue até inverter. A gente vai usar porque aqui está bastante curvada e está assim, né? Eu estou vendo que você está parecendo um alicate aí. Normalmente o pessoal fica com aquelas marretinhas puxando, né? Tem uma regulagem aí pelo que eu estou vendo, não é isso? Tem regulagem. É, quando você quer trazer só no local. Isso aí, pelo que eu estou entendendo, ele evita de fazer o furo. E quando puxa a camarretinha. É, pode trabalhar mais, potência mais baixa, porque repouso não é no tranco, né? Só que eu achei uma pequena trinca aqui, né? E como a gente não tem toda mig, né? Certo. Aqui, se for nesse nível aqui, nós podemos encher com um estranho. Tchau. 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 Já tá vendo que tá começando a aparecer o vinco, né? Sim. Porque já fizemos aqui, ó. É, já nivelou a superfície, a parte estrutural já nivelou. Eu tenho um convite especial pra você. Vou fazer três workshops, 100% online e gratuitos. Clique no link da bio e se inscreva. Mas corra, pois são vagas ilimitadas.